Rapaziada, esse é o Knifex.com. Nele você pode encontrar vários jogos para dar update nas suas skins. Os dois que eu mais gosto são o Crash Games e o Game Double. Na descrição vão ter dois códigos. O primeiro é para você ganhar 0.1 dólar no site, para você usar da maneira que você quiser. E o segundo é para você ganhar até 500% no seu depósito. Usa lá. 4x2, aqui é A. Já caiu o Seif, já caiu o Arte, já caiu o Yuri. É cacerata e drop. O time da Penha aí tacando. Hang, lose para tudo que é lado. Vai trazendo a vaga. E vaga brasileira, né, velho? Brasilia em Storm. Para Portugal, velho. Que camp que a Penha vai conseguir entrar. Depois de quanto tempo que a gente não tem um brasileiro numa Blast Finals. Está aí, drop. Calma. E acabou. E aí, Double Hang, lose. E taca, Double Hang, lose, velho. Meu amigo. Cara... O Rato Feliz pode ser duro às vezes. Talvez você não saiba disso. Mas o Rato Feliz não cresceu sem seu Double Hang, lose. Na verdade, ele sempre usou o Double Hang, lose. E nunca teve nenhum amigo para viajar para a Tailândia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre disposto a melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E o Rato Feliz daria a vida por isso sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa. O Double Hang, lose. Cara... Apenas... Mano, que loucura. Mano, que loucura.